Está gravando. Vamos ver. Isso, agora está gravando, então. Só para a gente lembrar o que a gente viu na segunda aula sobre o que é fé no Catecismo da Igreja Católica. As últimas coisas que nós falamos ali é sobre a diferença entre o povo de Israel e o povo de Jesus. E hoje a gente vai falar justamente da revelação de Jesus Cristo. Falamos um pouquinho de toda a história ali da fé de Abraão como fundamento da aliança. E não só o fundamento da aliança, mas a fé de Abraão como fundamento das três religiões monoteístas, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo se fundam na fé de Abraão. Então, a fé que nós temos aí como herança, né? A aliança de Noé, as etapas da revelação são essas, né? Depois falamos um pouquinho de alguns textos bíblicos especificamente retratados no Catecismo da Igreja Católica, né? Falamos sobre a revelação de Deus, sobre como falar com Deus, conhecimento de Deus segundo a Igreja, e aí vai os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus e que o homem é capaz de Deus. Foi lá onde a gente começou, né? O desejo de Deus e que o homem é capaz de Deus. Bom, e hoje, então, a gente vai retomar a partir daqui, né? O Jesus Cristo como mediador e plenitude de toda a revelação. Então, veja, nós não somos mais povo de Israel, né? Lembra que os profetas denunciaram a corrupção do povo de Israel, né? E falta de vontade do povo de Israel em cumprir a vontade de Deus e, portanto, Deus faria uma nova aliança. Isso está ainda no Antigo Testamento, denunciado pelos profetas, né? Então, ao passo que... Vamos lembrar aqui o contexto histórico. Nesse momento, Israel está na Terra Prometida, né? Israel chega a Jerusalém, né? A gente está falando aqui, obviamente, antes de Cristo ainda e antes do ano 70, né? Que foi a destruição do tempo. Então, o povo de Israel chega em Israel. Mas aí, o que acontece? Eles começam a adorar outros deuses, né? Eles começam a descumprir todos os termos da aliança com Deus e aí os profetas caem matando em cima deles. Fala, olha só, vocês aí, ó, tanto os governantes quanto o povo estão descumprindo o que prometeram pra Deus. Por isso, Deus está infeliz, está insatisfeito com o nosso povo e vai desfazer a aliança. E vai trazer uma nova aliança que não será exclusividade com o povo de Israel, mas será com todas as nações, né? Então, isso já acontece no Antigo Testamento. A promessa de uma nova e eterna aliança pra todas as nações, pra todos os povos e não mais com o povo de Israel. Isso aqui é fundamental entender, né, gente? Senão, hoje, a gente fica levantando bandeirinha pra Israel achando que isso é cristão, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, é... E qual que é essa nova e eterna aliança nós acreditamos enquanto cristãos? É justamente com Jesus Cristo, né? Com a pessoa de Jesus Cristo, né? Deus se encarna no seu filho Jesus, né? No milagre da Santa Trindade. É 100% o homem, 100% o Deus. E nós firmamos uma aliança com Jesus Cristo como nosso Senhor, único Senhor e único Salvador, né? Então, a gente ainda tá falando do Catecismo da Igreja Católica, né? Mas ele é a plenitude de toda a revelação. E no seu verbo, Deus disse tudo, né? Então, a partir de Jesus, né? Deus disse toda a revelação. Olha ali, o Catecismo 65, ó. O ponto 65 do Catecismo, vou lê-lo aqui. Cristo, filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprime-o de modo luminoso ao comentar Hebreus 1, de 1 a 2, que diz assim, Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é sua palavra, e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez. nesta palavra única. Jamais tem para... Aqui está aí, já nada. E já nada tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus por não pôr os olhos totalmente com Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidades. Então, veja. Todas as revelações que se dizem vir de Deus, mas que complementam algo, ou seja, algo a mais do que Jesus Cristo disse, não vem de Deus. É isso que o catecismo está falando aqui. Então, se está para além do que disse Jesus Cristo, se é diferente do que disse Jesus Cristo, não pode vir de Deus, porque a revelação final está em Jesus Cristo. Isso é uma coisa. Agora, por outro lado, olha só. A gente já sabe, não haverá outra revelação, portanto, e aí o tópico 66 do catecismo diz assim, Portanto, a economia cristã, muitas vezes chamada também de economia da salvação, como a nova e definitiva aliança, jamais passará, e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a nota, gente. Isso aqui é muito importante. No entanto, apesar de a revelação estar completa, ainda não está plenamente explicitada. Está reservada a fé cristã a apreender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Ou seja, gente, o que está dizendo aqui para nós o catecismo? Toda a revelação foi dada a partir da palavra de Jesus. O Evangelho nos diz tudo. Já a própria consequência do Evangelho, o ato dos apóstolos, as cartas do Novo Testamento e Apocalipse, já são o quê? Já são interpretação do que disse Jesus e aplicação disso na nossa vida. E aí a gente vê que já ali tem uma multiplicidade muito grande de interpretações do que disse Jesus. E isso, está dizendo o catecismo, vai se estendendo no decorrer dos séculos e dos milênios. Dois milênios já. Então, quer dizer, toda a revelação está em Jesus? Foi dada em Jesus? Sim, totalmente. Agora, a forma que a gente vai interpretando isso é histórica. É histórica. Por isso que nossas fontes de fé, além da Bíblia, são também o magistério da igreja e a tradição apostólica. Então, são as três fontes de fé. Por quê? Porque os apóstolos, hoje, os sacerdotes, os bispos, principalmente, nos ajudam a interpretar essa revelação e a tradição da igreja com seus documentos também. Então, isso aqui é importantíssimo. Então, não haverá outra revelação. Sobre a transmissão da revelação divina. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, todos os homens, olha só, toda a humanidade, não é só o povo de Israel. Isso aí caiu por terra. Deus refeio. Quer dizer, de Cristo Jesus. Por isso, é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens e que, assim, a revelação chegue aos confins do mundo. Então, isso aqui tem que ser muito claro para a gente hoje. Tem que ser muito claro. Não tem um povo específico, não tem alguém que seja depositário mais do que outra pessoa, não tem um tipo de gente mais do que outra. Para todos os povos. E aí, dessa interpretação da herança da fé, a herança da fé é confiada à totalidade da igreja. Isso está lá no tópico 84, João. O depósito da fé contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura foi confiado pelos apóstolos ao conjunto da igreja, apoiando-se neles... Desculpa, que muitas vezes ali está errado o português, mas eu acho que é confusão com o português de Portugal. Então, apoiando-se nele, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de tal modo que, na conservação, atuação e profissão da fé transmitida, haja uma especial concordância com os pastores e dos fiéis. Então, veja, a igreja vai se manifestando e nós vamos aprendendo como interpretar e viver essa fé na história. e isso não tem um sobre o outro, não é o magistério da igreja sobre os leigos, não. Os dois juntos, na igreja, na sua totalidade, vão aprendendo, cada um servindo o seu ministério, em forma de ajuda multa. Os leigos ajudam os sacerdotes, os sacerdotes ajudam o leigo, da mesma forma, cada um ocupando o seu próprio ministério com a sua própria função. Pois bem, então a fé vai se manifestando e a gente vai interpretando dessa forma, né? E aí, já lá no capítulo 3, do catecismo, tem, trata da resposta do homem a Deus, do ser humano a Deus. Como que nós respondemos a Deus sob essa interpelação que Deus nos faz a respeito da fé? E aí, no tópico 142, diz assim, pela sua revelação, Deus, invisível na riqueza do seu amor, fala os homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com eles. A resposta adequada a este convite é a fé. Então, Deus nos interpela para que convivamos como amigos. olha que bonito isso, né? Deus nos interpela para que convivamos como amigos, né? Na comunhão com ele. E a nossa resposta é justamente a nossa fé, a nossa profissão de fé. E aí, o tópico seguinte, 143, diz assim, ó. Pela fé, o homem, o ser humano, submete completamente a Deus a inteligência e a vontade. Com todo o seu ser, o homem dá sentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama obediência da fé a esta resposta do homem a Deus revelador. Então, Deus nos chama a comunhão, a amizade consigo e nós respondemos a partir da nossa adesão total, de toda a nossa inteligência e vontade com todo o nosso ser. Nós ascendemos, nós assentimos, melhor dizendo, né? Nós aceitamos este convite de Deus e nos comprometemos com ele a partir da fé. E aí, então, vem a questão da obediência de fé, né? E aí, tem o artigo 1º que diz sobre a obediência de fé, né? O que é essa obediência de fé? E aí, lá no tópico 144 do Catecismo, vai dizer assim, obedecer na fé é submeter-se livremente à palavra escutada por a sua verdade ser garantida por Deus, que é a própria verdade. desta obediência, o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe é Abraão. A sua realidação mais perfeita é a da Virgem Maria. Olha que bonito isso, gente. Olha que lindo isso aqui, né? Então, enquanto Abraão é o fundamento primeiro da fé, de obediência de fé, por que, gente? Abraão é o exemplo primeiro. quem é que saberia dizer? O que que Abraão fez de tão singular assim, tão próprio assim, que é o fundamento primeiro da obediência da fé? Quem pode falar aí? O que que Abraão fez? Você que está nos assistindo depois também. O que que Abraão fez, né? Vamos lembrar que Abraão, diferente do que já acontecia em todas as religiões da época, vamos lembrar que aqui a gente está falando de dois mil e pouco antes de Cristo, tá bom? Mais, mais, muito mais, desculpa, né? Muito antes ali, né? Antes de dois mil, dois mil e pouco está Moisés ali. Muito antes de Cristo, diferente de todas as religiões que se praticam, todas elas, em geral, são politeístas, tem vários deuses, né? Abraão professa sua fé no Deus único, que é Iavé. E esse Deus único pede um sacrifício, todos os deuses pediam sacrifício naquela época para quem acreditava neles. Mas o Deus de Abraão, Iavé, pede um tipo de sacrifício muito específico, que é o quê? Para ele sacrificar seu próprio filho primogênito. Nenhum deus fazia isso, nenhuma deusa fazia isso, né? Pediam sacrifício de animais, de plantas, etc. mas sacrificar o próprio filho primogênito, Abraão vai lá e sacrifica, né? Sacrifica, não, oferece sacrifício seu filho obedecendo totalmente e restritamente a vontade de Deus. Deus, obviamente, não deixa que ele conclua o sacrifício, né? Mas funda a partir de Abraão um novo tipo de fé e dessa fé vai surgir o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são as três maiores religiões ainda hoje, depois de milhares de anos, né? O fundamento da nossa fé, então, é Abraão e a realização desse fundamento mais perfeita é a Virgem Maria, nem precisa dizer por quê, né? Aceitar ser o veículo, ser o meio pelo qual Deus encarnaria o seu filho Jesus. Aceitar, ela teve que dizer o sim e disse e concluiu até o final da sua vida isso, inclusive vendo o seu próprio filho, 100% filho, tudo bem? Único que nós saibamos, né? E primogênito, né? Portanto, vendo o sacrifício de seu próprio filho na cruz. Perceba que aqui se liga totalmente a Abraão, porque agora o sacrifício se conclui com Jesus. Olha que interessante, a revelação final é a conclusão daquele sacrifício anterior. Então, vejam o início e o fim da revelação, né? Lembrando que o final mesmo da revelação com a ressurreição, mas ali na cruz nós temos a conclusão do sacrifício. Então, olha que bonito, né? Então, essa fé é muito bonita, né, gente? É muita... E teologicamente isso é muito lindo, né? Pena que nossos sacerdotes não nos formem para entender bem essa coisa, né? Eu brigo, tenho brigado muito com isso, por isso sou bastante mal visto, mas não sou o único, muita gente, graças a Deus, está cobrando mais isso, dos sacerdotes, né? Que eles formem melhor o povo, né? Que eles deixem o povo saber dessas coisas e compreender essas coisas, né? Todo sacerdote ensinasse pelo menos o catecismo da igreja católica para os leigos e leigas, o mundo seria bem diferente, né? Bem diferente. Bom, vamos avançar aqui. Olha só, um segundo aspecto aqui dessa fé é a consciência, a consciência de que nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, né? Então o catecismo vai mais uma vez aqui nos dar esse elemento, né? Que é um segundo elemento muito forte para a nossa fé. Então nós sabemos que nossa fé está em Jesus Cristo, sabemos que ela começa desde Abraão e se conclui com Maria, com a fé de Maria e no sacrifício de Jesus, obviamente, mistério pascal todo ali, nascimento, morte e ressurreição de Jesus, né? Então, o catecismo nos diz, ó, no ponto, no tópico 150, antes de mais, a fé é uma adesão pessoal do ser humano a Deus. Ao mesmo tempo e inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Enquanto adesão pessoal a Deus e assentimento a verdade por ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que ele diz. seria vão e falso ter semelhante fé numa criatura. Então, a nossa fé em Jesus Cristo é no Jesus Cristo que é 100% humano, claro, mas, sobretudo, 100% Deus e divino, portanto. E é no Espírito Santo a terceira pessoa da trindade. Então, nós sabemos bem onde está a nossa fé, em quem nós depositamos a nossa fé. E aí, quais são? Esse é o terceiro ponto fundamental da fé. Então, a gente sabe onde começou a nossa fé. Então, a gente sabe que vem de toda uma tradição. A gente é ciente desse passado. Deixa eu falar disso aqui, gente. Isso aqui é importante, né? Que é a nossa noção de tempo enquanto cristãos. Isso é muito importante, né? O mundo hoje, ele tem uma noção de tempo própria, A modernidade traz uma noção de tempo que é muito específica. O Papa fala bastante disso, os documentos da igreja falam disso. A temporalidade da modernidade é um tempo da imediatez. É o tempo do agora, né? Mas esse tempo do agora é vivido como? Tem uma preocupação com o passado ou mesmo com o futuro. Então, só interessa viver o agora, eu quero ser feliz no hoje. Essa é a temporalidade da modernidade. Nós, enquanto cristãos e cristãs, não temos a mesma noção de temporalidade. E isso tem muito a ver com a nossa fé. Nós temos fé em Jesus Cristo, né? E sabemos que essa fé começou lá com Abraão, né? Nós sabemos, portanto, que nós temos um passado muito longinho, que vai muito longe. E esse passado, desde Abraão até aqui, é o que possibilitou que hoje eu existisse como cristão. Portanto, todo esse é o meu passado, é a minha ancestralidade. Tudo bem? Então, eu devo considerar todo esse passado, porque ele é, na verdade, aquilo que preparou o presente. agora, no presente, eu vivo não só fazendo jus e honrando todo esse passado. Eu vivo no presente ligando-me a esse passado, olhando para o futuro. Então, eu tenho que ser responsável com o meu presente, porque eu sei que o que eu faço hoje é a construção de um passado do que vem depois, do futuro. tudo bem isso para todo mundo? Então, todos nós, cada um de nós, temos que ter essa noção de temporalidade, que é muito diferente do que diz a modernidade hoje. Então, eu preciso viver bem o presente? Obviamente, preciso viver bem o presente. Agora, vivê-lo bem quer dizer fazer jus a todo o meu passado, a toda a minha ancestralidade judaica, cristã e ir preparando um futuro para aqueles que vêm depois de mim. sendo responsável com este futuro. Tem um filósofo que eu não lembro agora se ele é cristão ou judeu, gente, me perdoe, faz tempo que eu não leio nada dele e se eu não me engano ele ainda está vivo. É o Hans Jonas, se escreve Jonas, mas se lê Jonas, Hans Jonas. É um teólogo e filósofo também. Ele é muito bem conceituado hoje. Quem tiver curiosidade, veja isso, ele fala muito da responsabilidade com o futuro da tradição judaica, cristã. Então, esse cara é muito importante para a gente entender isso aqui. Para a gente entender isso, senão a gente não entende, né, gente? Por que eu devo considerar tudo que vem desde Abraão e por que eu devo ser responsável hoje? porque Paulo de Tarso me fala que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém hoje. Depois, quando a gente for falar de política, a gente vai falar muito disso, né? Aqui a gente está preparando o chão da política, que ainda é o terreno da fé a partir do catecismo, né? Bom, entendido então essa noção de temporalidade, né? Qual o nome do teólogo, professor? Hans Jonas. Eu vou escrever aqui, é H-A-O. Hans Jonas. Hans Jonas, tá? H-A-N-S. Obrigada. J-O-N-A-S. Obrigado você por perguntarem. Tem vários livros dele que ele fala sobre isso, tem muitos artigos que ele escreveu ou escreve ainda em jornal, essas coisas. Ele tem textos pequenos muito bons e também textos grandes muito bons sobre essa responsabilidade. Bom, a fé, algumas características da fé aqui, então a gente já sabe tudo isso e algumas características dela específicas. Primeira coisa, a fé é graça. O que isso quer dizer? Que ela só pode vir de Deus. Tudo bem, ela é graça de Deus e ela é de graça. Lembra que toda graça é de graça. O que eu preciso fazer para merecer a fé? Nada. Deus já fez por mim. Ele já faz esse convite. Independente do que eu seja, de quem eu seja, eu já estou convidado a comunhão com Deus. Então, é de graça o dom da fé. Beleza? Porque ela é uma graça. E aí, o tópico 153 diz assim, quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o filho do Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do seu pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus 16, 17. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por ele. Gente, como que pode Abraão do nada inventar esse tipo de fé? Não foi Abraão que inventou, foi Deus que o convidou a esse tipo de fé. Olha que bonito isso. Por quê? Porque Abraão tinha de onde tirar isso. Não tinha nenhum povo, mesmo os povos egípcios homens ou potâmicos que tinham feito a revolução monoteísta e já adoravam um Deus só, esse Deus era muito diferente, não tinha nada a ver com esse Deus de Abraão. Esse Deus de Abraão e esse modelo de fé que Abraão inventa é um modelo de fé muito específico, é muito radical a ponto de eu querer oferecer meu primogênito. Perceba, perceba, naquela época o primogênito seria o quê? A garantia de que eu continuaria a minha existência na Terra. O primogênito é uma prolongação da minha própria vida na Terra. Como que eu posso oferecer isso a Deus como sacrifício? É algo inusitado. Então, é sobrenatural, vem de Deus. Então, para prestar essa adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina. só pode vir de Deus. E muitas vezes a gente se pergunta, como que eu posso ter fé em Deus mesmo diante de toda dificuldade? Deus já fez o mais difícil, Deus já preparou todo o terreno. É só se jogar nas mãos de Deus. E aqui vem a providência divina. É só eu, de fato, crer. Então, a gente lembra aqui de toda tradição, os profetas, muitas vezes, mas Deus, como que eu vou falar isso para o povo? O que Deus responde? Você não tem boca? Tem, você sabe falar, não sabe? Então, é só dizer, eu vou te ajudar, meu filho. Pode ir lá e dizer isso. Ah, Senhor, mas como eu farei isso? Um pobre servo de ti. Deus fala o quê? Vai lá e faz. Se eu estou falando que é para você fazer, é para você fazer, porque as condições eu que dou. Não se preocupa com isso. Isso a gente pode trazer muito para hoje, né, gente? Como que eu posso hoje viver essa minha fé? Gente, o mais difícil Deus já fez. O dom da fé já tem. Então, é só viver isso. Deus vai falar como? Deus vai dizer como através do quê? Através do seu Espírito e da sua graça. E Deus vai convertendo o nosso coração e vai nos ajudando, vai nos mostrando como fazer isso. E como que ele faz isso? um fardo muito pesado? O que Jesus diz no Evangelho? Não! Meu fardo não é tão pesado. Eu não vou dar um fardo que você não possa carregar. Então, aceita, creia, receba a verdade do Senhor. É isso que o catecismo está dizendo. Isso quer dizer que a fé é uma graça. O que eu preciso para viver a fé? Nada, só viver. Deus vai me dizer como viver. eu preciso aceitar isso, conhecer o que Deus quer de mim, então passa pela inteligência, lembra? De toda inteligência e de toda vontade. Eu só preciso colocar a minha inteligência e a minha vontade a serviço de Deus. Aí muita gente fala, ah, mas eu não sou tão inteligente assim para ler o catecismo da igreja católica. Ué, você não sabe ler? Ah, eu não sei ler. Se não sabe, é bom aprender. Todo mundo pode aprender a ler. Procura aí, tem muitos movimentos de graça e educação de jovens e adultos, a alfabetização ensina a ler de graça. E a maioria dos professores e professoras que eu conheço aqui de São Bernardo, por exemplo, da educação de jovens e adultos, a coordenadora Estela que coordena isso junto à Adriana aqui em São Bernardo, a maioria dos professores e professoras que trabalham junto com elas na educação de jovens e adultos que muitas vezes acontecem dentro da igreja católica, ali no Silvina, por exemplo, e várias outras salas, como que isso acontece? Muitas vezes pega pela própria Bíblia para ensinar a ler. Olha só que bonito. Então, tem jeito e não tem idade. A maioria dos alunos são tudo acima de 50, 60, tem até de 70 anos aprendendo a ler, escrever para poder ler a Bíblia. Olha que bonito. Então, isso é importante, gente, é muito importante. Colocar a minha inteligência e a minha vontade a serviço dessa fé que eu digo acreditar. e aí virou uma desgraceira só, porque as pessoas querem professar uma fé, mas com uma falta de vontade danada, não põe inteligência para trabalhar. Como que pode eu me dizer cristão e defender que eu devo pegar em arma? É falta de inteligência, inteligência mínima. Porque se eu leio a Bíblia minimamente, o Evangelho, Jesus diz que ele é um pacificador e todos aqueles que acreditam nele devem ser pacificadores. Nunca pode defender as armas. E a gente vê padre tirando foto com arma, com aquele padre Paulo Ricardo, dentre outros tantos aí. Se tirou foto com arma, não vem de Deus. Não vem. E aí, culpa do bispo que deixa o padre fazer isso e deixa o cara continuar pregando aí. Então, veja. colocar toda a inteligência e o coração a serviço. Entendendo qual é o caráter dessa fé, o que Jesus pede de nós. Jesus nos pede para defender a arma? Não, pelo contrário, é a paz. O que ele faz com Pedro quando Pedro corta a orelha do soldado romano e tenta prender Jesus? Jesus repreende Pedro duramente. Duramente. não é para usar essa espada. Eu já não falei isso. E vai lá e cola a orelha do cara de novo. Faz milagre o soldado romano. Então, veja. Jesus abomina todo tipo de violência a todo momento. Não é pela violência. Vai dizer. Nós não podemos ser violentes. Isso é pela paz. Então, colocar a minha inteligência, o meu coração, a minha vontade é isso. É eu poder entender. Agora, a fé é graça de Deus? É, mas a fé também é um ato humano. É disso que eu estou falando. Olha aqui que o tópico 154 do Catecismo vai falar. O ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções e confiar nas suas promessas. Como, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam. A gente confia na promessa do outro. e a gente está confiando no outro homem. Então, aqui já contradiz um pouco o que diz o Antigo Testamento. Maldito do homem que confia no outro homem. Aqui, nós estamos dizendo não é contra a nossa fé confiar no outro homem. Agora, qual que é o problema aqui? E isso, para assim, entrar em justa comunhão. Então, aqui está dizendo a confiança nos outros, nos meus irmãos e irmãs e a confiança em Deus é o que me faz estar em comunhão com esse Deus. Legal? Por isso, é ainda menos contrário a nossa dignidade prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus revelador e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Se eu afirmo que eu sou a favor da violência, se eu afirmo que um tipo de gente tem que morrer, se eu afirmo qualquer coisa contra a verdade revelada por Jesus, eu não estou tendo uma relação íntima com Jesus. E aí, eu adoro aquela música do padre Zezinho, clássica. O que eu preciso, quando a criança pergunta para ele, o que eu preciso fazer para seguir Jesus? O que ele responde? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu dormiria muito mais feliz. Ou seja, ter uma relação íntima com Jesus de tal forma que eu já começo a praticar a minha prática, as minhas ações, começam a se confundir com as ações do próprio Jesus. E Jesus diz isso literalmente no Evangelho. Vai e faça igual eu estou fazendo aqui. não é menos que isso. E se eu estou dizendo que você vai e vai fazer, você pode fazer. Agora basta de você querer e se entregar de fato. Aí precisa da sua vontade também. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina por determinação da vontade movida pela graça de Deus. São Tomás de Aquino vai retomar isso aqui muito fortemente na Suma Teológica e aí ele vai passar metade da Suma dizendo que é um ato humano, a fé, e a outra metade dizendo que é de Deus. Muito legal isso. Muita gente na tradição da igreja toda retoma isso e o catecismo não poderia ser diferente. E olha de novo aqui, por isso que eu falei e por isso que eu sou muito contundente em falar isso porque o catecismo nos cobra isso. Olha lá, no tópico 156, o que ele fala sobre a fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Ou seja, as verdades reveladas não são tão fáceis assim de perceber. elas não aparecem assim de repente. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador que não pode enganar-se nem enganar-nos. Contudo, olha só, contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Portanto, se eu digo que creio, eu preciso deixar que o Espírito de Deus age em mim. E preciso agir, portanto. A ação, olha aqui, a gente já está entrando no âmbito da política, porque a ação na sociedade como cristão é política. Então, a minha fé, aquilo que eu digo acreditar, necessariamente deve se manifestar na minha ação como a ação do Espírito de Deus. Isso aqui é muito bonito, gente. Porque se não tem isso, não tem, né? Olha só, isso daqui é a prova exterior da revelação divina. Vamos lembrar como que nós falamos na aula passada que Deus se revela à humanidade, que Deus se mostra à humanidade, que Deus está com a humanidade, como Jesus disse que estaria conosco até o fim dos nossos dias. Deus se revela através do seu Espírito, tá? E como o seu Espírito se mostra para as pessoas? Através de nós. Nós somos, nós que dizemos acreditar nisso tudo aqui, somos a manifestação da ação de Deus na história. Essa é a história da salvação. Então, se eu não ajo como me manda o Evangelho, como Jesus manda, como Deus manda, a ação de Deus fica fragilizada em mim. Eu não dou prova exterior da ação de Deus. E aí, eu entro em contradição comigo mesmo. Eu entro em contradição. E aí, vem que Jesus falava, né? E criticava muitas autoridades religiosas do seu tempo, tanto os fariseus quanto os saduceus, os da lei e os do tempo, né? E Jesus dizia, né? Olha, vocês dizem coisas muito bonitas, né? Vocês, né? É legal pra caramba, agora vocês não agem como vocês dizem. Eu lembro de uma vez que Jesus fala que os fariseus são como sepulcros caiados, que são lindos por fora, mas por dentro, né? fedem de podridão. É isso que acontece quando eu não dou manifestação exterior da minha fé. Se eu não age, como eu digo, eu acredito que tá. Por quê? Eu tô afirmando uma coisa e dizendo outra. Por isso que o Papa Francisco fala muitas vezes, né? Ele fala muitas vezes que é melhor um ateu que não conheceu Jesus, não sabe da verdade de Jesus, mas age bem e faz o bem comum, do que um que se diz cristão, mas não age como cristão. O Papa Francisco tem dito isso sempre e tem incomodado muita gente, porque muita gente tá lá como aqueles sepulcros caiados lá. Desacreditar, né? Vai à missa todo domingo, até faz trabalho pastoral, vive na igreja, mas por dentro, né? Só age como cristão dentro da igreja, né? E fora da igreja. Fora da igreja é, né? Explora as pessoas, né? Só se relaciona com as pessoas por interesse e daí por diante, né? Então, é isso, né? É isso, né? E aí, ó, continua ainda, né? que o Espírito Santo fosse acompanhado de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, a sua fecundidade e estabilidade, são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego ao Espírito. Não, nós sabemos o que fazemos. Nós sabemos em quem cremos, sabemos por que cremos, sabemos no que cremos e agimos de acordo com aquilo que dizemos que cremos. Olha que bonito, né? Não tem nenhum ponto fora aqui, gente. É uma lógica, né? É um tipo de ser humano. É a nova humanidade, desde Abraão, mas especificamente a partir de Jesus, né? Jesus criou uma nova humanidade. Quando eu digo que eu sou cristão, eu digo que eu sou ser humano como ele diz que é pra ser, e não como o mundo diz que é pra ser. Paulo de Tarso trabalha muito isso. A fé procura compreender, é inerente a fé, o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou. Então, eu preciso querer conhecer. eu preciso querer ler bem a Bíblia, o Evangelho especificamente, né? Sobretudo o Novo Testamento. Eu preciso ler os documentos da igreja que eu digo pertencer pra poder entender o que é essa fé que eu digo crer. Porque senão qualquer um acredita em qualquer coisa, né? Qualquer um diz acreditar em qualquer coisa. E por isso o mundo tá uma porcaria que tá, né? Se metade dos cristãos do mundo fizessem isso daqui, né, gente? o mundo estaria muito melhor. Sem sombra de vida. Né? Então, o conhecimento mais profundo exigirá uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. O amor aqui é o que me faz inclinar-me em relação àquilo que eu digo acreditar, né? Nada menos do que amor, né? E aí, outro aspecto da fé aqui é a fé e a ciência. A fé é a inteligência, a gente falou agora, mas também a fé e a ciência. Não vou ler tudo isso, mas não tem como separar, né, gente? Porque se a inteligência também e Santo Agostinho e Tomás de Aquino, os dois, diziam muito, né? Que uma das vias pra se chegar a Deus é a inteligência. Uma pessoa não precisa nem acreditar em Deus. Se ela cultivar bastante a sua inteligência e entregar isso pra coisas boas pra humanidade, ela vai necessariamente contemplar as verdades de Deus. Olha que bonito. A pessoa não precisa nem afirmar a sua fé em Jesus Cristo, mas ela pode encontrar as verdades divinas a partir de cultivar a sua fé e, portanto, a ciência é espaço privilegiado pra isso, né? A ciência, a ciência metodológica, a ciência rigorosa, a ciência que, de fato, busca a verdade e não a ciência que busca o lucro e muitas vezes nega a verdade, tem esse tipo de ciência também, infelizmente, então a ciência que busca a verdade de fato, ela é também uma via de acesso às verdades divinas. Então a gente deve querer a ciência e a gente deve sim ser muito a favor da ciência. Se eu digo que vacina não presta, eu não estou de acordo com a igreja, não estou de acordo com Jesus Cristo. Simples assim. Por quê? se a ciência chegou a essa verdade é porque Jesus e Deus a partir do seu Espírito revelaram isso. A ciência trabalha através dos médicos, a ciência trabalha a partir de profissionais. Agora, como que eu sei distinguir o que é ciência verdadeira do que é ciência falsa? Aí eu preciso do dom de Deus, do discernimento, da sabedoria e da humildade para poder querer conhecer de fato a verdade. tudo bem? É muito simples, né, gente? Ora, só deixa eu terminar o raciocínio aqui de ajudar a palavra, José. É muito simples, ora, se eu tive que me vacinar quando criança para não morrer e é assim, a gente sabe que se não vacinar o bebê contra as doenças de sarampo, cachorro, barrobelo, essas coisas, muito provavelmente vai pegar essa doença e vai morrer porque hoje eu digo que é diferente só por motivos políticos. Isso não vem de Deus. muito fácil saber, né? Então eu preciso da sabedoria, eu preciso do discernimento para poder saber o que é uma coisa e o que é outra. Diga, Josefa, por favor. Então, é como se não procurasse um tratamento achando que Deus vai fazer o milagre, não é? É negar a ciência, né? Para isso, Deus deixou a inteligência e os homens para... Sem dúvida, Josefa, sem dúvida. Eu gosto sempre de dar exemplos pessoais porque eu me implico também nisso para refletir a minha própria vida, né? Mas a minha mãe teve câncer, não sei se eu já falei para vocês, ela faleceu em 2017, né? Nós ficamos quatro anos lutando, né? Sem cessar, nenhum dia. minha mãe santa, uma mulher de fé muito grande, ela tinha muita fé em Deus de que seria curada porque ela sempre foi uma pessoa boa, etc, 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 e ela tinha certeza que Deus ia curar ela do câncer. Não curou, mas nem um dia sequer ela parou de buscar ciência, sempre procurando tratamentos novos, sempre indo atrás, sempre indo para um hospital X em tal lugar, para um lugar que tal procurando. E é isso que você está falando, né, Josefa? Porque ela sabia que Deus age através de quem? Através da medicina, que é o campo específico para poder curar as pessoas. Como que eu sei, como que eu vou adquirir melhor inteligência, gente? Quem eu vou buscar para atingir melhor inteligência? São os professores, são as escolas, as instituições que fazem isso, porque eu sei que Deus age a partir delas. E a gente vai falar hoje de política e vai falar da autoridade, né? Mas eu sei que a autoridade, quando é legítima, é divina. Eu sei que não tem um professor que não tem autoridade que não seja dada por Deus, porque toda autoridade é divina para nós, cristãos. Então, né, eu preciso procurar quem Deus abençoou para fazer aquilo, cada um com seus dons, cada um na sua praia, né? Certo? Eu, é, não tenho um poder público que eu aceito e eu devo aceitar, como a gente vai ver hoje? Sim, a minha fé diz para eu acreditar que esse poder vai proteger a partir da segurança pública o meu bem-estar, por isso eu não preciso de arma. E porque Deus está me protegendo em primeiro lugar. Se eu andar armado, uma merda vai acontecer em algum momento, porque a arma só serve para matar. E se eu digo que eu sou cristão, eu devo ser pacífico, portanto, eu não posso ter uma arma se eu não trabalho com segurança pública ou privada, que seja. E aí a gente vai falar um pouquinho disso já já, que a gente vai falar mais de político. Então a minha fé está a esse serviço, né, Josefa? Está nesse sentido, né? Eu tenho que saber a quem Deus abençoa, eu tenho que ter a sabedoria, o discernimento, né? A quem Deus abençoa para aquilo. E vou atrás dessas pessoas para procurar, as pessoas que têm autoridade. Eu sei o que eu faço e o que eu tenho autoridade para fazer também. Eu sei qual é aquilo que eu cultivo, que Deus me dá para poder multiplicar esses dons. E aí, portanto, o catecismo fala também da liberdade da fé. Olha só. No tópico 160, vou ler só um pedacinho, o primeiro aqui que fala muito bem. Para ser humana, essa resposta da fé dada pelo ser humano a Deus deve ser voluntária. Gente, nada de ficar querendo converter as pessoas não, tá? Deus e Jesus não quer isso. Aliás, isso é contra o cristianismo, ficar convertendo, querendo converter as pessoas a qualquer custo. Deus não quer isso. Tá, mas espera aí. Como então que eu prego o evangelho? É querendo converter as pessoas a todo custo? Não. Eu prego o evangelho dando testemunho do evangelho. Através da minha ação como cristão. E aí as pessoas vendo eu agir como cristão, elas devem, segundo Jesus, querer ser também cristã. Porque fala, olha como é legal. Olha aquela comunidade, como eles se amam. Atos dos apóstolos. Olha como se amam. Por que eu não participaria dessa comunidade, gente? Uma comunidade de amor. Todo mundo ajuda, todo mundo. As pessoas vivem bem e felizes. Por que eu não participaria dessa comunidade se o mundo está do jeito que está tão violento, tão voraz, etc? Mas, infelizmente, por falta de testemunho dos cristãos, as pessoas olham para a comunidade e falam, eu, hein? Esse povo ruim aí que quer matar todo mundo. Olha só, tudo igualzinho. Vocês já repararam isso? Vai nas igrejas nossas aí. Você olha assim as nossas paróquias. tudo igualzinho. A maioria, gente. Claro que tem exceções, né? Todo mundo acredita na mesma coisa, igual, todo mundo tem quase a mesma cor, todo mundo usa roupas muito parecidas, tudo igualzinho. Não aceitam aqueles que são diferentes, excluem aqueles da comunidade. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a aceitação da fé seja livre. As pessoas não devem deixar de ser quem são para poder participar da comunidade. Não. Isso é livre. Isso é livre. Como que se dilata o reino de Deus naquelaucatecismo? Olha lá. A última frase aqui. O reino dilata-se graças ao amor pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos, todos os seres humanos. não é um ou outro. São todos. Não é só aqueles que dizem acreditar em X, Y, Z. São todos. Não é só aqueles de classe social X, Y, Z. Todos. E daí por diante. Não são só aqueles de sexualidade X ou Y, Z. São todos. Não são só aqueles casados em primeira união. São todos. E daí por diante. Todos. a gente ainda não faz isso. E se a igreja não fizer isso, a igreja vai morrer. Vai deixar de ser relevante. Como está deixando de ser, gente? Hoje, no mundo dessa imediatez que a gente falou antes, que eu tenho que ser feliz a todo momento e hoje no agora, a igreja serve para quê mesmo? Não serve, gente. se a gente for ver bem, a igreja não serve para nada. Em geral, claro que tem exceções. Infelizmente, as exceções é que fazem isso que o catecismo e a Bíblia estão pedindo. As exceções. A maioria não faz. Triste, né? Mas vamos lá. Bom, no artigo 2, nós cremos. Então, a profissão de fé, né, gente? A profissão de fé. E a profissão de fé vem da graça e dessa vontade e inteligência que eu professo a Deus e a Jesus. Então, olha só, aqui no meio, vamos ler o 166 todo que é importante. A fé é um ato pessoal, uma resposta livre do ser humano à proposta de Deus que se revela. Mas, não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho. Repito, ninguém pode acreditar sozinho. Não sei se vocês já ouviram o senso comum da fé aí. Diz, ah, a salvação é pessoal, né? Não se importa com os outros, não. Vai você, faz você. A salvação é pessoal. O catecismo está falando que não. E a Bíblia diz que não também. De onde disseram isso, que a salvação é pessoal? Não é. A adesão, a resposta à fé é pessoal e livre. Mas, ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida. Foi de outrem que o crente recebeu a fé. A outrem deve transmitir. A comunhão, a comunhão requer comunidade. Se não tem comunidade, não tem comunhão com Deus. Se não tem testemunho, não tem comunhão com Deus. E tudo isso é comunitariamente. Não existe cristão sem comunidade, sem vida comunitária. Infelizmente, hoje, as nossas paróquias são lugares, são arquipélagos. Eu gosto de dizer que as nossas paróquias hoje são arquipélagos. onde cada um é uma ilha isolada. Triste realidade. Triste realidade. Isso é de Deus? Não é de Deus. Bom, o nosso amor a Jesus e aos homens impede-nos a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é assim um elo na grande cadeia dos crentes. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros e pela minha fé. Contributo também para amparar os outros na fé. Olha que bonito, né? A fé de cada um vai se retroalimentando. Uns vão ajudando os outros a ter fé, a manter a fé. Eu creio é a fé da igreja professada pessoalmente por cada crente, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos. É a fé da igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio ou de modo mais geral pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio é também a igreja nossa mãe que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer eu creio nós cremos. Lindo isso aqui, né gente? Muito bonito. Muito bonito. E aí na segunda sessão a profissão de fé em si que a gente não vai ver e a gente vai avançar agora para a segunda parte que é a política. Então só para dizer para complementar aqui a fé no catecismo da igreja católica ela é justamente ela é justamente aquilo que me move a ação ao testemunho daquilo que eu digo acreditar. Não existe fé sem testemunho. Não existe fé sem ação. Tudo bem? Isso não é cristão. Não tem. Legal? Agora a gente vai ver então como que é esse testemunho segundo a Bíblia? Como que é essa fé segundo a Bíblia? Alguns eu peguei aqui qual o caminho que a gente vai fazer para falar sobre isso? Eu peguei um artigo muito legal que vai nos guiar hoje um pouco eu trouxe algumas citações bíblicas para a gente ver acompanhar e poder refletir e a gente vai continuar isso também na próxima aula caminhando por aqui a política na fé da igreja nos documentos da igreja e etc então a gente vai começar com a Bíblia e vai para os documentos aqui fazendo um diálogo entre isso bom primeira coisa política na Bíblia a gente vai pegar um novo testamento porque somos cristãos a nossa aliança é com Jesus Cristo e é no novo testamento a partir do novo testamento que nós temos a base primeira da nossa fé nossa mas você quer dizer então que o antigo testamento não serve de nada o que Jesus disse sobre isso serve de tudo legal o novo testamento ele se completa agora com Jesus na revelação de Jesus então tudo que é do novo testamento do antigo testamento serve como minha ancestralidade aquilo que eu disse é o meu passado que se complementa no hoje para que eu viva o hoje em vista de um futuro então isso é muito bonito então por isso que o novo testamento eu sempre faço questão do novo testamento algumas coisas legais aqui da paróquia eu gosto de falar da paróquia da vida das nossas comunidades porque é o nosso universo né gente não vou ficar falando da vida alheia das paróquias dos evangélicos né ou dos judeus nada disso né eu vou ficar falando da nossa que é o que nos interessa enquanto católicos estudantes de teologia bom eu esqueci que eu ia falar das nossas paróquias mas era muito importante essa coisa do testemunho ah talvez depois eu lembro vai mas eu esqueci vamos lá o que a gente pode trazer aqui para começar isso aqui qual que seria aqui gente o centro da revelação da fé cristã qual passagem no evangelho claro que é o evangelho porque o evangelho retrata a vida de jesus legal os quatro evangelhos foram escolhidos como os básicos ali onde tem toda a revelação de jesus né os quatro sem tirar sem diferir né tem diferenças em um para o outro e isso ajuda desculpem isso ajuda a dar elementos para a gente interpretar a revelação de jesus tá mas na revelação toda dos evangelhos dos quatro evangelhos qual seria a passagem que nós poderíamos dizer que é o centro da revelação de jesus pensa um pouquinho qual é a passagem na bíblia que seria lógico no evangelho que seria o centro da revelação de jesus primeiro eu tenho que saber o que jesus revelou de tão novo assim que é o material da nova aliança que é aquilo que faz a aliança com a gente jesus revelou o reino de deus e disse que o reino de deus começa a partir da sua primeira então começa com a crença nele o reino de deus está próximo né começa agora e se estende por toda a eternidade até a segunda vida de jesus segunda vinda de jesus onde se complementará essa construção do reino de deus tá e onde da bíblia onde do evangelho jesus fala desse reino de deus diversas passagens mas onde ele diz exatamente o que é o reino de deus sim sermão da montanha beleza não tem outro o centro da revelação cristã está no sermão da montanha de forma que se eu entender bem o sermão da montanha e se eu puder a partir da ajuda divina transformar aquilo no meu íntimo converter o meu coração aquilo eu já serei um bom cristão uma boa cristã né eu ia pedir pra alguém ler alguém poderia ler passagem na bíblia vocês estão com a bíblia aí faço acho que não posso pegar eu vou pegar vou pegar então vai porque se não fica só a minha voz aqui fica fica ruim né pega o sermão da montanha lá pra nós só pra lembrar ele tem mateus vamos pegar de mateus 5 mateus 5 qual que é a parte o sermão da montanha mateus 5 a gente pode ler ali do 1 eu não vou dar muita coisa pra você ler não vamos ler só do 1 ao 16 pode ser é o mateus 5 né isso mateus 5 do 1 ao 16 tá vendo aquelas multidões Jesus subiu a montanha sentou-se e seus discípulos aproximou-se dele então abriu a boca e lhes ensinavam dizendo bem-aventurados que têm um coração de pobre porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque serão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados os puros de coração porque verão Deus bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sereis quando vos caluniarem quando vos perseguires e dissere falsamente todo o mal contra vós por causas de mim alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós muito bom isso continua por favor isso do 13 ao 16 agora do 13 ao 16 tá vós sois o sal da terra se o sal perde o sabor com quem lhe será restituído o sabor para não mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens vós sois a luz do mundo não pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha nem acende uma luz para colocá-las debaixo do alquere mas sim para colocá-las sobre o candeeiro a fim de que brilhe todos os que estão em casa assim brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem vosso pai que estás nos céus muito obrigado José bom vamos nos demorar um pouquinho aqui agora gente o centro da revelação cristã tá aqui né continua um pouquinho depois o cumprimento da lei dos profetas Jesus vai falar como a gente cumpre isso e tal mas a base fundamental tá aqui no que a gente leu agora no que a José falei né vamos nos demorar um pouquinho aqui né olha só primeira bem-aventurança aqui é pra quem os pobres de espírito né o que quer dizer pobre de espírito gente são os humildes as pessoas humildes aqueles que se tornam humildes serão exaltados como diz Jesus depois né então vejam aquela pessoa que se vangloria de si mesmo né que é orgulhosa esnobe etc tá dentro do reino não tá né não tá segunda meia-aventurança os que choram porque serão consolados bom qual que é gente o critério pra seguir Jesus ele vai falar em outra passagem vamos ler agora mas o critério pra seguir Jesus é ele deixa bem claro né todo mundo fala ah senhor quero te seguir tal ele fala você quer me seguir legal então olha só negue a si mesmo tome a sua cruz e me siga gente não sei se você já prestou atenção disso daqui isso daqui é muito importante primeira coisa negar a si mesmo não quer dizer desvalorizar-se as pessoas confundem tem um platonismo que entrou na cristandade medieval aí tem muito crente hoje que é crente do deus de platão e não do deus da bíblia né por quê os gregos é que introduziram na nossa cultura essa coisa de desprezar a realidade material né ah não tudo que é material tudo que é carnal tudo que é físico não presta isso é coisa de grego não tem nada a ver com o judaísmo cristianismo isso aí o judeu cristão né ele necessariamente valoriza as coisas materiais tá então o que que jesus quer dizer com negue a si mesmo né vou dar um exemplo olha só qual o grande mandamento que jesus dá pra gente ama o próximo como a si mesmo olha então devo me amar ah legal e eu devo me amar só o espírito não eu devo me amar como eu sou a carne também é importante porque ela é tempo do espírito santo né eu devo ter uma vida boa devo ter uma vida boa agora essa vida boa deve ser pra quê pra eu colocar em serviço da comunidade percebe a gente confunde muito essas coisas né então por que bem-aventurados que choram por que pra seguir jesus necessariamente a gente vai chorar necessariamente jesus falou isso em outra passagem também olha você quer vir vem mas eu não prometo nada de bom vocês vão ser perseguidos muito provavelmente pode ser que vocês morram por minha causa não vai ter nada de bom vocês vão chorar tomar a cruz já quer dizer agora ele fala no entanto cada um vai ter o seu fardo que é de acordo com o que pode carregar vai chorar? vai gente jesus chorou quer mais do que isso? jesus o próprio cristo deus encarnado chorou quem sou eu pra não chorar e aqui tem outra coisa muito importante gente em relação aos dias de hoje e tudo isso tem a ver com fé e política né que é o que? hoje tem uma ditadura da felicidade eu tenho que ser feliz e sorrir e ser alegre a todo momento já virou isso? já prestaram atenção nisso? eu tenho que ser alegre a todo momento não posso chorar não posso ser triste parece um bando de bobo alegre né tudo hipnotizado né gente a tristeza a falta de alegria o desânimo são parte importante da vida a gente aprende com eles eu não posso só ganhar eu não posso só ser alegre eu não posso percebe? e é isso que a sociedade atual diz eu tenho que estar alegre a todo momento eu tenho que ganhar a todo momento eu tenho que ser winner né eu não posso ser loser não posso perder eu tenho que ser o vencedor não posso andar com quem é perdedor né eu vou descartando as pessoas de acordo com o que elas acreditam de acordo com o que elas falam porque eu tenho que andar com gente igual a mim e não diferente percebam tudo está aqui né então bem-aventurados que choram porque serão consolados depois bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra mansos quer dizer o que? quer dizer aqueles que não são violentos se são violentos não herdarão a terra isso é muito importante e vai voltar de novo depois olha só vamos lá bem-aventurados que tem fome e sede de justiça porque eles serão fatos a justiça será feita então aqueles que tem fome e sede de justiça também são bem-aventurados também são filhos de Deus e estão no reino é justiça né não posso ser indiferente a situações de injustiça eu tenho que ter fome e sede de justiça bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia o que é ser misericordioso? é estar pronto para ajudar a todo momento aqueles que mais precisam se eu não ajudo aqueles que mais precisam não sou misericordioso não estou na proposta de Jesus bem-aventurados limpos de coração porque eles verão a Deus que quer ser limpo de coração isso é fácil né gente é Jesus aquela vez que eles estão discutindo ah pode comer isso não pode comer isso Jesus fala parem de ser besta né não é o que vocês comem que faz mal não é o que entra pela sua boca que faz mal para os outros ou para você mesmo mas é o que sai dela ou seja você tem o coração sujo só fala porcaria só fala coisa que não edifica ninguém vive brigando só abre a boca para amaldiçoar só abre a boca para reclamar está fora da proposta de Deus né então você não é limpo de coração seu coração é sujo bem-aventurado os pacificadores olha que importante antes ele falou que os mansos são bem-aventurados e agora ele está falando os pacificadores então além de eu ser manso não poder ser violento eu tenho que promover a paz olha como isso é importante para Jesus não é à toa que Jesus morre por amor né gente pelo amor pelo amor de Deus né Jesus morreu por amor não foi pela guerra então por isso que eu falo sabe está muito doido tudo né as pessoas por aí querendo arma e dizendo ser de bem dizendo ser cristã né segurando arma neonazista né falando que é cristão pelo amor de Deus né pra onde está indo esse mundo não tem nada de cristão né bem-aventurados pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus quem não é pacificador não é chamado filho de Deus simples assim olha que importante está fora da comunhão com Deus total bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos bom então eu tenho que carregar a minha cruz eu nego a mim mesmo carrego a minha cruz que tem tudo isso aqui minha cruz é isso aqui que Jesus está falando tem que ser tudo isso aqui essa é a minha cruz né agora eu vou viver por aí entristecido cabisbaixo não olha o que Jesus está dizendo apesar de tudo isso aqui que você vai passar você vai ter que carregar todo esse fardo tem uma coisinha a mais aqui exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós tem um santo muito curioso que é santo Antão que reza a lenda que estavam queimando ele na cruz né colocaram ele na cruz ele falou não a cruz é muito pouco queima ainda né eu acho que foi uma coisa assim tá gente se não foi bem isso tal o fundamento aqui tem a ver isso é muito e queimaram ele na cruz uma coisa assim e ele morreu rindo pra mostrar que se aquele era o propósito de Deus na vida dele claro que isso é um grande exagero mas pra dizer aqui né olha só é possível se Jesus está falando é possível né que eu carregue o meu fardo primeira coisa é possível que eu carregue o meu fardo seguindo a Jesus realizando todas essas coisas que ele disse aqui né e que eu me alegre que eu vivo uma vida alegre uma vida boa é possível olha que importante gente e o Papa tem dito isso muito também ele escreveu uma carta dizendo isso né da alegria do Evangelho né e aí depois pra completar tudo olha só agora vem a mensagem política aqui como que eu vou fazer tudo isso aqui né vós sois o sal da terra o que que isso quer dizer eu devo dar tempero a terra a vida das pessoas a vida de todo mundo não é só a minha eu devo ser tempero eu devo temperar e não só isso né eu devo ser luz também eu devo ser luz também porque se eu não for sal e luz o que que vai acontecer olha que Jesus está falando aqui pra nós se o sal for insípido quer dizer você diz que acredita em mim mas não faz essas coisas o que há de se salgar quem vai fazer quem vai fazer a vontade de Deus na terra quem vai dar tempero pra esse mundo pra nada mais presta se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens coitado de você né se você diz que acredita em mim portanto você é sal mas não tempera nada não tempera nada tá fora né vai ser pisado vai ser pisado e se eu sou luz e não ilumino olha só não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende a candeira e se coloca debaixo do alquere mais no velador e dá a luz a todos que estão na casa assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai aqui tá falando gente vai lá fica falando pras pessoas de mim e fala em meu nome e fala pras pessoas se converterem a mim não não é isso né resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai que está nos céus gente quem não entender isso aqui não entende nada de cristã de cristianismo nada do que é ser cristão percebe Deus não quer que você fica falando para os outros sobre não Deus quer que você faça isso é a dimensão política da fé cristã aqui tá tudo resumido não precisa de mais nada se eu entender isso aqui se eu fizer isso aqui direitinho não tenho dúvida gente não tenho dúvida você tá num bom caminho da construção do reino e vai herdar o reino do céu com certeza não sou eu que tô dizendo é Jesus que tá ali percebe quem não entendeu isso aqui gente não entendeu nada né é aqui que começa então a dimensão política da fé cristã tá sintetizada no sermão da montanha sem sombra de dúvida tem dúvida mas a gente começa por aqui né quer ir mais além José eu posso abusar de você de novo sim já que a gente falou que começa em Abraão e se completa com Maria vamos ler o magnificar o canto de Maria sim Lucas 1 46 a 55 pequenininho só achar aqui viu tá sem problemas eu vou colocando aqui na tela também pra quem tá assistindo depois acompanhar a leitura não importa que mude algumas palavras é o que eu achei Lucas 1 46 a 51 tá peraí peraí deixa eu pegar outra versão aqui a minha bíblia é de a de ave maria o Roberto que não gosta dela né diz ele que é ave maria dessa bíblia olha só é o Lucas 1 né é 46 a 55 é isso mesmo que eu disse 46 a 55 né deixa eu ver o anúncio vamos lembrar que a Maria tá visitando a Isabel né isso mesmo 46 a 55 vamos lá tá e Maria disse minha alma glorifica o senhor meu espírito exalta de alegria em Deus meu salvador porque olhou para sua pobre ceva o isto desde desde agora me proclamaram bem-aventurada todas as gerações porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que temem manifestou o poder do seu braço desconcertou os corações dos soberbos derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos acolheu a Israel seu servo lembrando de sua misericórdia conforme prometeram a nossos pais em favor de Abraão a sua posteridade para sempre Maria Maria ficou com Isabel cerca de três meses depois voltou para casa é só até só até aqui mesmo José muito obrigado gente não tem mais o que dizer o sermão da montanha e agora magnificar nos dão a certeza do que a gente precisa fazer para construir o reino e as consequências disso as consequências disso sabe quem fala quem prega uma fé sonsa de falar ah você tem que cuidar da alma das coisas espirituais porque é isso que importa está fora gente está fora não tem nada a ver com a bíblia isso aí não tem nada a ver com a revelação do reino de Deus com a mensagem de Jesus né e a gente vai ver isso agora a partir de agora dessas aulas que a gente vai falar de política até o final da próxima aula que é a última mas é isso é isso bom vamos entrar agora então para a gente começar pelo menos continuar na aula que vem para a gente falar de política na bíblia eu peguei esse artigo que chama Jesus de Nazaré a Paulo de Tarso a política do novo testamento é um artigo que tem no site da Unicinos depois eu passo lá no grupo para vocês e eu peguei aqui só o essencial desse artigo esse teólogo suíço aqui Daniel Maguerra ele fala um pouquinho sobre isso a política do novo testamento eu quero começar com isso para a gente entender uma coisa geral aqui dessa política do novo testamento para depois a gente aprofundar na próxima aula o que ele diz disso ele dá uma entrevista então é perguntas e respostas e a primeira pergunta é sobre o que o novo testamento concebe sobre política de forma geral vamos ver se isso que ele vai falar está junto disso aqui que eu acabei de falar agora está dentro vamos lá olha só a instituição e o poder político é aceito e respeitado tido como necessidade necessidade gente quer dizer que não dá para ser diferente então quer dizer precisa da instituição política e do poder político o cristão precisa disso o novo testamento nos diz isso já começa por aqui então não dá para ser cristão sem ser político sem ter a dimensão política da sua fé essa é a primeira coisa e aí ele vai falar algumas características aqui eu peguei algumas básicas aqui a primeira delas no Romanos 13 a gente lê a submissão às autoridades então toda autoridade vem de Deus eu estava falando isso sobre os médicos sobre os professores depois a gente vai falar um pouco mais disso mas é importante isso tem uma filósofa judia Ana Arendt uma grande filósofa e jornalista da sua época inclusive ela como uma judia refugiada nos Estados Unidos eu acho que ela estava ela cobriu o julgamento de Eichmann que foi um dos caras que planejaram toda a estrutura para matar os judeus na segunda guerra mundial no nazismo e aí o julgamento dele foi a primeira transmissão realizada pela TV pública no mundo não sei se vocês sabiam disso transmitir o julgamento dele ao vivo e ela estava lá como uma das assistentes ela teve a oportunidade de ver aquele julgamento e aí ela escreveu um livro sobre isso que chama Eichmann em Jerusalém livro belíssimo se vocês puderem ler e aí nesse livro ela vai falar o que? ela vai falar gente eu imaginava que o Eichmann que foi o cara que arquitetou todo o esquema lá dos túneis do trem da câmera de gás né eu pensava que esse cara era um monstro mas vindo aqui conhecendo ele eu vi que ele é só um paguá o que é um paguá? um sujeito comum como eu e como você ela se surpreendeu com isso por quê? porque ela viu que esse cara tinha plena consciência de que ele estava apenas cumprindo ordens portanto ele se submeteu a uma autoridade despótica e maligna a gente pode dizer que era o Hitler né satânica mesmo se você quiser para corresponder mais aqui né e aí ele se submeteu a essa autoridade então quer dizer essa submissão à autoridade em Romanos encontra no mesmo capítulo lá em Romanos 13 também olha só o que está aqui embaixo que a toda autoridade legítima concorre para o bem da humanidade se ela não for para o bem comum ela não é uma autoridade legítima e a denúncia virulenta da demonização do próprio poder político deve ser realizada pelo cristão olha que interessante aqui gente a gente acabou de ler que tem que ser pacífico mas Paulo está dizendo olha só tem que ser uma denúncia virulenta por quê porque a autoridade que não é para o bem comum ela está demonizando o próprio poder político então a gente tem que denunciar irrestritamente de forma virulenta sem sossego olha que legal isso aqui né depois você vai lá e ler Romanos 13 não está acreditando nisso né e aí ele ainda cita também nesse artigo a primeira carta a Timóteo lá né que a gente deve rezar pelas autoridades para que elas correspondam a vontade de Deus que é o bem comum bem de todas as pessoas né mas ele fala que também tem profecias violentas contra as autoridades né no caso do apocalipse de São João né ele denuncia a defeição do estado né que é defeição transformar o estado numa coisa ruim né porque o poder político foi demonizado olha só igual o Paulo faz com os romanos lá né então veja não é só Paulo de Tarso né também João faz isso né ele fala inclusive que o poder político se tornou instrumento através do pau satanás no planeta vocês ainda não estudaram apocalipse né estão no segundo ano vocês vão vendo o terceiro lá na aula de apocalipse eu tô trabalhando isso agora com o terceiro é eu tô trabalhando muito isso né como que o apocalipse trabalha essa coisa da figura do poder romano e tudo isso tem toda uma simbologia ali de denúncia da corrupção do poder político né então começa por aqui vamos lá o que que esse teólogo fala pra gente ainda ó naquele período da antiguidade clássica o poder político ele tinha necessariamente fundamento religioso então sempre o poder era religioso e político ao mesmo tempo né era uma tradição da Ásia Menor isso de muitos e muitos séculos antes do tempo de Jesus né dos apóstolos e dos primeiros cristãos né veja só agora o imperador romano é o fim disso né por quê? porque o imperador romano se torna o próprio Deus então ele não só é uma divindade que abençoa o poder né que legitima o seu poder mas ele é a própria divindade ele se torna o próprio Deus né e isso faz por um lado que ele seja totalmente aceito pelas pessoas e por outro lado é uma ameaça radical a fé cristã o cristão se submeter a adoração do imperador ele trai a sua fé cristã então por isso que ele não pode submeter ele tem que lutar contra isso tem que lutar contra essa divindade do imperador por quê? porque ninguém é divino né gente nenhum ser humano é divino o último termo foi Jesus tudo bem? todo mundo aqui é filho de Deus todo mundo é igual então não devo me submeter a ninguém porque todos nós somos filhos de Deus nenhum ser humano pode submeter ao outro a autoridade legítima não é aquela que submete mas é aquela que tem autoridade em determinado campo para fazer determinada coisa aquilo que a gente estava falando antes o médico é a autoridade da medicina então devo me submeter a ele em relação a medicina por quê? porque eu não sei nada de medicina o professor é a autoridade na educação eu devo me submeter ao professor se eu for cristão por quê? porque o professor é a autoridade divina na educação ele estudou para isso Deus deu para ele os donos da inteligência sabedoria clarividência para que ele possa exercer a sua autoridade o político figura política é a autoridade na política eu devo me submeter a ele o que Jesus diz? a gente vai falar sobre isso da César que é de César acho que já é inclusive agora não depois mas enfim entenderam isso? isso é importante entender o conceito de autoridade aqui no novo testamento então autoridade é isso não é que uma pessoa deve se submeter a outra muito pelo contrário ninguém deve se submeter a ninguém e nenhum ser humano deve se submeter a outro ser humano todo mundo é igual aqui por isso que essa é a beleza do monoteísmo gente tem muita gente que não entende por que acreditar em Deus só? porque Deus é o único absoluto o único divino na sua trindade santa fora Deus na trindade santa não existe outra divindade ah Hugo o que foi Maria então? Maria foi divina? não ela foi humana 100% humana só agora ela foi um ser humano privilegiado obviamente agora ela foi divina? não, não foi eu não devo adorar Maria eu só venero Maria a igreja católica faz essa diferença que muita gente muita gente não entende tanto católico como tem católico que adora a Maria? tem e cai na idolatria e é um pecado grave a idolatria tudo bem? é um pecado a outra divindade que não Deus transforma a Maria numa divindade não pode também tá errado tem que saber qual é o limite da veneração e da adoração porque adorar é só a Deus na sua trindade santa beleza? é isso gente? e por isso porque Deus é o único absoluto ele sendo o único sagrado o único absoluto todo mundo aqui é igual não tem poder que seja maior que o outro não tem ideologia política não tem igreja que seja melhor que a outra não tem nada todo mundo aqui é igual todo mundo aqui é igual todo mundo é filho de Deus a gente está tentando aqui descobrir a revelação divina que termina em Jesus mas a gente vai compreendendo em toda história como a gente disse hoje então vejam o conteúdo político do monoteísmo só Deus é sagrado só a ele eu devo adoração todo o resto é humano e por ser humano é imperfeito é histórico portanto nenhum nada deve submeter um ser humano a submissão a querer que o ser humano adore bom na cristandade medieval a política é necessária é preciso defendê-la sim também então é lá no novo testamento e na cristandade medieval também é agora ali tem uma confusão na cristandade medieval porque a igreja da cristandade a instituição igreja que é santa mas também pecadora porque é feita por homens e é isso que o catecismo da igreja católica prega o catecismo prega inclusive que nós não devemos adorar a igreja o catecismo fala isso literalmente por quê? porque a igreja vai se fazendo na história por seres humanos então tem muita gente que fala ah, tem que adorar a igreja não, não, não tem não é só Deus que a gente adora a igreja a gente presta a igreja é nossa fonte de fé o magistério da igreja a tradição apostólica são fontes de fé mas a gente não adora a gente só adora a Deus na sua trindade porque a igreja é instituição humana também ela vai sendo construída ela é imperfeita beleza? e aí a igreja medieval errou muito né gente? apoiou regimes totalitários fez as cruzadas pra matar todo mundo que não acreditava como ela achava que devia acreditar depois fez as inquisições matando todo mundo que desobedecia a ela tá errado isso não é cristão a gente precisa dizer isso a igreja já disse isso oficialmente através dos papos tá errado a igreja errou historicamente aqueles da igreja que apoiaram o nazismo estão errados aqueles que apoiaram as ditaduras militares inclusive no Brasil estão errados a igreja já disse isso oficialmente é preciso reconhecer a igreja é santa mas também é pecadora porque ela é santa porque ela é o instrumento de revelação né o instrumento que vai mantendo a revelação de Jesus e descobrindo na história mas ela é feita por homens seres humanos então é o autor do artigo aqui ele vai falar um pouquinho da reforma protestante ali que a reforma protestante distorce um pouco porque Lutero ele fala que a fé é a dimensão íntima da salvação do indivíduo seguindo outras fontes de revelação que não são a bíblia que não são da bíblia né Lutero diz isso mas depois o próprio protestantismo como o movimento anabatista por exemplo né vai dizer que não todo cristão deve ser político e deve interferir na política tal 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 né isso sobretudo na metade do século XX né gente que é do nosso período pra cá que a gente chama de contemporâneo né nesse momento a fé cristã é uma realidade que não pode abrir mão da dimensão política da existência humana nós devemos considerar o ser humano na sua integridade portanto na economia na política e nas instituições sociais na cultura e que que mostra isso pra gente olha só que legal que ele traz aqui na carta a Filemon que é uma carta bem curtinha não vou pedir para o Seree não José só vou falar sobre ela que é o versículo 16 apenas do Filemon 1 sobre Onésimo e Filemon né quem é Onésimo Onésimo é o ex-escravo de Filemon que foge e vai para a casa de Paulo de Tartos Paulo está preso e se comunica com ele por carta ele manda uma carta para Paulo pedindo ajuda falando olha eu era escravo de Filemon aí eu fugi e eu estou aqui na sua casa agora o que que Paulo responde para ele primeira coisa Paulo não recrimina por ter fugido ele fez certo de fugir o que que a gente percebe nenhum ser humano deve se submeter a outro ser humano então não deve ser escravo de ninguém segunda coisa o que que Paulo faz fala olha vive agora para sempre escondido não para você viver em dignidade Onésimo você volta lá a Filemon e diz a ele porque Filemon falou que ele é crente que ele acredita em Jesus ele falou para mim Paulo então você vai lá em meu nome e diz para ele que eu falei que você não é mais escravo dele que agora você é igual a ele você é irmão dele que não tem mais escravo na fé cristã olha que bonito isso gente então quer dizer Paulo para garantir a dignidade sugeriu ali um ato político a Onésimo se Filemon vai dar a libertação ou não para Onésimo a gente não sabe como foi depois mas Paulo não quis que Onésimo vivesse para sempre submetido escondido porque estava fugindo não você se libertou então tá vamos fazer isso direito então tem o respeito aqui a autoridade política que é Filemon e dizendo olha se você é cristão a sua autoridade política tem que ser para o bem comum então você vai aceitar a libertação de Ionésimo e vai aceitar ele como seu irmão e não mais como seu escravo bonito demais então vejam uma das perguntas aqui do artigo é há uma dicotomia há contradições nas posições políticas do novo testamento como há hoje na sociedade e o autor o teólogo diz que não por exemplo lá em Apocalipse na denúncia da arrogância do poder político quando esse quer substituir a Deus o poder e se transforma no poder tirano então veja tem nada de imperador ser Deus não o que é isso não ninguém substitui a Deus Deus é único então quando a política quer substituir aquilo que nós acreditamos cometendo injustiça né desprezando ao pobre a viúva o órgão né nós devemos denunciar isso é a coerência do novo testamento ele tem uma coerência do começo ao fim não diz nada diferente disso em todos os lugares né depois lá em Romano 13 olha só quando o poder se torna tirânio né Paulo diz o que esse é é necessário inclusive a luta contra o Estado olha o que São Paulo fala nós não devemos aceitar o poder tirânio e aí o autor dá o exemplo que eu citei antes até do movimento anabatista tá junto ali com a reforma protestante no século XVI né e aí os anabatistas de onde sai a igreja batista depois né olha só os anabatistas eles fazem o que eles fazem uma revolta camponesa unem todos os camponeses que se que se se dizem cristãos e lutam politicamente contra o poder instituído porque ele é tirânio olha que interessante isso né essa posição agora lutam aqui a gente tem que ver a questão da violência né gente sim adiantou alguma coisa a luta deles não como que foi essa luta foi estratégica foi violenta não foi né mas eles deveriam resistir vai dizer Paulo né então veja essa posição contra qualquer poder político confunde o reino de Deus com a história humana então teologicamente ela fica insustentável porque não é pra ser violento né então essa rebelação rebelia que Paulo diz contra o Estado essa luta contra o Estado é por vias pacíficas exclusivamente tem estratégias que você consegue derrubar um governante tirânico sem dar um tiro sem usar de violência e é isso a mensagem de Jesus a mensagem de Paulo de Tarso né ser estratégico ser inteligente pela paz pacífica exigindo a justiça tudo bem tudo que usa violência não é cristão necessariamente bom e aí vem a famosa famigerada né passagem bíblica de Marcos 12 13 a 17 que é aquela questão da Deus que é de Deus e a César que é de César gente tem aqui uma coisa muito importante que geralmente quando a gente lê isso a gente não tem em mente né que é o que primeira coisa existem os zelotas e quem são os zelotas não sei se você já ouviu falar os zelotas são uma tradição judaica né que ardem pelo zelo a revelação de Deus ardem pelo zelo né gente silêncio aí o que que isso quer dizer então esse arder pelo zelo quer dizer o que quer dizer que eles são radicais fundamentalistas são judeus fundamentalistas né dizem que há teólogos que afirmam que Barrabás era um dos zelotas e esses zelotas eles faziam o que? eles lutavam violentamente com armas portanto daqui saem os sicários aqueles que tem um punhal para matar soldados romanos eles lutavam abertamente contra os soldados romanos os judeus zelosos né e esses judeus zelosos eles falavam o que? né que não deve pagar o imposto ao imperador porque se pagar o imposto ao imperador vai estar se aliando a ele e aí quando perguntam para Jesus se deve pagar o imposto ao imperador querem justamente que ele se associe aos zelotas para ficar mais fácil de condená-lo e matá-lo mas Jesus muito inteligente Deus né sai disso muito bem o que ele faz? alguém tem uma moeda aqui? ah eu tenho dá ela aqui de quem que é esse rosto aqui na moeda? ah é de César Jesus ah que bom então a César você dá o que é de César o que que Jesus está dizendo? olha só a autoridade financeira aqui é César não é? é então paga o imposto né por mais que isso doa Jesus sabe que doa e que pesa mas se submete à autoridade agora se essa autoridade não é legítima por outro lado dá a Deus o que é de Deus e que que é de Deus? a fidelidade e o compromisso com o poder político que é para o bem comum né então se esse poder não é legítimo você luta contra o poder por vias pacíficas mas paga o imposto você tem que pagar o imposto se submetendo a isso né olha que interessante então a aceitação da autoridade aqui né e aí gente é o artigo continua muito e vai falar justamente da proclamação do reino de Deus e do sermão da montanha né e aí eu vou parar por aqui hoje para a aula que vem a gente entrar na nota doutrinal sobre o exercício político do católico na igreja e no mundo tudo bem? espero que vocês tenham gostado da aula espero que você que está assistindo agora também tenha gostado um grande abraço para vocês e uma ótima semana obrigado obrigado boa noite ótima semana professor fiquem com Deus ótima semana até obrigada boa noite a todos boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.